Música Música Você tá de barril E te arrumindo Essa mãe É minha mulher de barril O resposte é mãe Que amor Você tá de barril Onde o mestre dele Me casou O amor é socorro O amor é socorro Onde o mestre dele Me casou O amor é socorro 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 Ai, tchau, mali, mali, não, o amor é seu foco Ai, tchau, mali Música Ai, tchau, mali Música 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 Música